A eletroção equipadora em Caicó está recheada de novidades. Confira algumas dicas. Painel de LED programável ideal para lojas e paledões. Caixas lindas, portáteis, simplificadas, com entrada de USB. Além de acessórios para celular, notebook e computador. Lá você encontra ainda refletores e LED potentes e com qualidade. Iluminação para boates e máquina de fumaça. Na área de telefonia temos celular rural e todos os acessórios. Para os ciclistas e bikes, sinalizadores e lanternas especiais para sua segurança. Na eletroção você ainda encontra o melhor preço em seu automotivo. Além de sonorização ambiente. Na área de bazar temos tudo para siluca, mas tudo mesmo. Equipe o som do seu carro com alto-falantes, mesa de som, microfones e muito mais. Eletroção equipadora. Fica em Caicó, na rua Augusto Monteiro, 594 Centro. Fone 3417 1853. Eletroção equipadora.